Samba de rei, afirmação, reivindicação Samba de avião, exaltação Samba João, samba em oração Samba munducão, samba leão De opinião, participação, desafinação Não encontrei um samba na lei, não Canto por fim, samba lequim Samba coração, é declaração Balança, samba de sol Samba de visão, samba você Samba de rei, afirmação, reivindicação Samba de avião, exaltação Samba João, samba em oração Samba munducão, samba leão De opinião, participação, desafinação Não encontrei um samba na lei, não Canto por fim, samba lequim Samba coração, é declaração Balança, samba de sol Samba de visão, samba você Música Samba de avião, samba leão Exaltação, exaltação Samba João, samba em oração Samba munducão, samba leão De opinião, participação, desafinação Não encontrei um samba não encontrei Um samba não encontrei um samba na lei, não Canto por fim, samba lequim Samba coração, é declaração, balança Samba, samba de sol Samba, samba de visão, samba de visão Samba de sol, samba divisão Samba de visão, samba você Samba de visão, samba de visão, samba de visão Obrigado.